E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e essa aqui é mais uma edição do Nerd News Drops, o seu programinha com as principais notícias do dia no Universo Geek. E atenção porque o novo diretor do filme The Batman, o Matt Reeves, que também é diretor de Planeta dos Macacos, aproveitou pra falar um pouquinho da história dele com o Cavaleiro das Trevas, com o Homem-Morcego, tendo em vista que ele vai dirigir esse filme que vai começar a ser rodado em 2018. Em entrevista, o Matt Reeves disse que era obcecado com o Batman quando era uma criança. O que eu acho interessante sobre o Batman é que em níveis de super-heróis ele não tem super-poderes, ele é só uma pessoa e ele é uma alma torturada em conflito com o próprio passado, tentando achar uma maneira de estar em um mundo com muitas coisas erradas e tentar achar uma maneira de reconciliar tudo isso. O filme que seria dirigido inicialmente pelo Ben Affleck, que agora vai ser só o protagonista, o próprio Bruce Wayne, ainda não tem data pra chegar aos cinemas, embora, como eu disse anteriormente, a produção deva mesmo começar em 2018. Mas e aí, qual a sua opinião que você acha que não deve faltar no filme solo do Batman protagonizado pelo Ben Affleck? Deixa a opinião aqui embaixo nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho pra receber notificação sempre que saírem vídeos novos aqui no Nerd News. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até agora, um grande abraço e até já!